Item de número 3, processos nº 48500-005633-2010 e 48500-005634-2010, requerimento de medida cautelar interposto pela Juremas Energia SA e Macacos Energia SA em favor respectivamente da Central Geradora Eólica Juremas e Central Geradora Eólica Macacos, por meio do qual solicitou-se a suspensão de quaisquer exigências de recompensão de lastro ou aposta de garantias financeiras, encargos, obrigações e penalidades às requerentes decorrentes do não cumprimento das obrigações contratuais dos CCARs. Relator, diretor, Heive Barros. Em 2010, foi promovido o segundo leilão de fontes alternativas para a contratação de energia para o início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Entre os empreendimentos de geração com energia negociada nesse certame estão as centrais geradoras eólicas Juremas e Macacos, cujo acesso ao sistema de transmissão será realizado através da ICG região Câmara 3. Devido ao atraso na implantação da ICG região Câmara 3, a ANEL, com o objetivo de obter a adesão dos agentes de geração para compatibilizar o cronograma de implantação das usinas aos prazos de construção da ICG, emitiu o despacho número 2007-2011, por meio do qual oferecia aos vendedores do leilão a possibilidade de postergar o início de suprimento dos contratos. A CPFL Renováveis, na condição de representantes das empresas responsáveis pelas usinas Juremas e Macacos, manifestou interesse pela postergação do início do suprimento para 1º de setembro de 2013. Por meio do despacho 3.414-2013, foi alterado o início da operação comercial das eólicas Juremas e Macacos e do suprimento do respectivo CCAR para 1º de novembro 2013. Em seguida, o despacho número 3.796-2013 estabeleceu a data de 1º de abril de 2014 para início da operação comercial das usinas e alterou para 1º de abril de 2014 o início do período de suprimento. Em 8 de outubro de 2012, as interessadas, através da correspondência 007-2012 e 008-2012, solicitaram a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito associado a IOLS, Juremas e Macacos. Tal requerimento foi reiterado em 14 de dezembro de 2012, por meio da correspondência 01-11 e 02-2012. Em 19 de fevereiro de 2013, a SCG, através das notas técnicas 70-2013 e 71, apresentou as análises dos pedidos de alteração das características técnicas da IOLS, Juremas e Macacos, sendo recomendado o deferimento dos pleitos. Todavia, nos termos da portaria MME 454 de 2012, era necessário obter manifestação favorável do MME. Assim, os processos foram encaminhados ao Ministério em 19 de fevereiro de 2013. Em 14 de fevereiro de 2014, por causa da demora na aprovação das alterações das características técnicas, a CPL renováveis, através da carta 059-2014, solicitou a ANEL que autorizasse o operador nacional do sistema elétrico a emitir o parecer de acesso das usinas antes da regularização dos autos de autógrafo, pois que a ONS exige que os estudos elaborados estejam em consonância com os parâmetros técnicos da autógrafo. Em 2 de abril de 2014, o MME, através dos ofícios 108 e 109 de 2014, manifestou concordância com a alteração das características técnicas da EOL Macaco de Jurema. Em 7 de abril de 2014, a CPFL renováveis, através das cartas 04 e 007 de 2014, requereu a emissão do despacho de apto a operar. Em 28 de abril de 2014, a interessada, através da carta 007 e 0011 de 2014, ingressou com solicitação de providência cautelar para que, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição de aptas à operação comercial, fosse suspensa à exigência de recomposição de lastro, aporte de garantia financeira, outros encargos e obrigações, bem como a aplicação de quaisquer penalidades decorrente do não cumprimento das obrigações do ICCAR. A solicitação de providência cautelar foi apreciada pelo diretor-geral, que, nos termos do despacho 1470 de 2014, declarou-se incompetente para análise do presente pedido, por não se encontrar caracterizada a hipótese de competência prevista no artigo 47, parágrafo 1º da Resolução Normativa 273, de 2007. Em 11 de abril de 2014, a SCG, através do despacho 1183 e 1185, de 2014, regularizou o ato de autógrafo da referida das usinas e, em 14 de maio de 2014, o ANS emitiu o respectivo parecer de acesso. Em 19 de maio de 2014, os processos foram distribuídos. Em 21 de maio de 2014, a SFG, através da nota 33, barra 2014, declarou que as EOLs atenderam aos critérios estabelecidos na nota técnica 34, de 2012, e de 28 de 5 de 2012, e no checklist constante do anexo 2 da Resolução Normativa 583, de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um requerimento de medida cautelar, desrespeito ao pedido quanto ao restabelecimento de lastra de suprimento e outras obrigações associadas ao início de suprimento do CCAE. A matéria que não foi examinada pela Procuradoria em relação ao pedido cautelar, destaco que em matéria de competência da ANEL, no artigo 3º, inciso 19, e os parâmetros para o exame da medida cautelar, como colocados no artigo 61 da Lei 9784, que essencialmente são a caracterização de um Fumus Boniuris, uma plausibilidade do direito, e um perículo imora, uma evidência de dano irreparável, de difícil reparação. Atendidos esses critérios, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As eólicas encontram em situação semelhante a Costa Branca e Pedra Preta, qual seja, comercializar a energia no mesmo leilão, segundo leilão, pertence ao mesmo grupo econômico, serão conectadas à mesma ICG, no caso João Câmara III, e sofreram atrasos na análise das alterações de características técnicas. Os processos da eólica Costa Branca, do processo 48.500, 005546, de 2010, de 2022, e o de Pedra Preta, 00555, barra 2010, de 2022, foram julgados na 16ª reunião da diretoria ocorrida em 13 de maio de 2014. Dada a semelhança entre os casos, transcrevo o trecho do voto proferido pelo diretor José Jorosa Juno na ocasião. A descrição dos fatos já apresentados neste voto revela que a presença de externalidades negativas tem interferido no processo de implantação das eólicas Pedra Preta e Costa Branca e repercute automaticamente nos CCRs vinculados a esses parques eólicos. De início, o descompasso do planejamento da expansão da transmissão, que fez com que a transmissora responsável pela ICG, João Câmara III, e a extremórdia transmissora do Nordeste SA, tivesse a obrigação de disponibilizar esse ativo de transmissão a partir de setembro de 2013, enquanto que as usinas, que teriam sua energia escoada para essas instalações, deveriam entrar em operação comercial até janeiro de 2013, de modo a atender aos compromissos definidos nos referidos contratos. Depois, atraso de emissão de otorgue e de assinatura do CCR resultou no deslocamento de dois meses do cronograma de implantação das usinas e do início do período de suprimento dos contratos regulados. Com a constatação de que o cronograma de implantação da ICG, João Câmara III, sofreria atrasos, e dado que o ritmo das obras das usinas sinalizava que a geração estaria disponível bem antes do sistema de transmissão, a ANEL buscou uma solução para reduzir o descompasso entre a implantação dos parques eólicos e a implantação da ICG, João Câmara III. Tal solução foi materializada através do despacho 3796, de 2013, que alterou de 1º de novembro de 2013 para 1º de abril de 2014, a data de entrada em operação das usinas e o início do período de suprimento dos respectivos contratos. Afora todo esse aspecto, um elemento adicional com capacidade de se tornar outra externalidade negativa, surgiu o processo de alteração das características técnicas. Conforme já relatado, a CPFL requereu, em 8 de outubro de 2012, alteração das características técnicas das eólicos, juremas e macacos, alteração essa cujo escopo consistia no reposicionamento dos aerogeradores, no compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito. Tal pleito foi deferido em 11 de abril de 2014, por meio do despacho SZ 1193, de 2014 e 1185, de 2014. Importa transcrever novamente o trecho do voto do diretor José Juroza, em qual o relator demonstra que a mudança do sistema de transmissão de interesse restrito representa uma adequação imposta por uma restrição existente no processo de cadastramento de usina no âmbito da EPE, pela inviabilidade técnica de acesso individual e seja, João Câmara III. Segundo a CPFL Renováveis, a concepção das EOLs Pedra Preta e Costa Branca sempre envolveu a questão de compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito. Todavia, o sistema de cadastramento da EPE, utilizado no processo de habilitação técnica para participação dos reuniões regulados, não permite que esse tipo de informação, motivo pelo qual o ato de autógrafo dessa usina foi emitido estabelecendo que cada parque eólico faria uma conexão individual à ICG João Câmara III. Ora, considerando que a ICG João Câmara III, no seu arranjo original, terá um acesso de 28 parques eólicos, seria necessária a implantação de 28 meios de conexão para permitir que cada usina isoladamente fizesse essa conexão. Para viabilizar essa configuração, a transmissora precisaria construir no jargão da engenharia um barramento infinito. Logo, o compartilhamento e instalação de transmissão sob responsabilidade dos geradores torna-se uma exigência e assim surge a necessidade de ajustar o ato autógrafo para refletir essa nova realidade. Em que, pese não existir complexidade no escopo das alterações de característica técnica das aulas juremas e macaco, o processo de análise dessa alteração levou 5 meses na ANEL e 14 meses no MME, tendo este último declarado em 2 de abril de 2014, que concorda com as conclusões de análise promovida pela ANEL em fevereiro de 2013, que, portanto, tais alterações deveriam ser autorizadas. No histórico de análise de alterações de característica técnica, apesar dos prazos terem sido elevados, até agora não surgiu nenhuma recusa da mudança de característica técnica. É importante que esse processo seja revisto, porque o tempo de aprovação, de alteração de característica técnica tem sido muito elevado. Nós pretendemos fazer uma consulta ao MME no sentido de avaliar se realmente o que é que pode ser feito para reduzir esses prazos de avaliação de análise das características de característica técnica. Após a manifestação favorável do MME, a SCG emitiu, em 11 de abril de 2014, os atos que promovem a regularização do ato de autógrafo nas referidas usinas. E pelo fato de que a ANEL não se pronunciou a respeito do pedido formulado pela CPF em fevereiro de 2014, referente à autorização para o ANEL emitir o parecer de acesso antes da aprovação das alterações de característica técnica, o operador retomou o processo de elaboração do parecer de acesso somente após a publicação do ato de CG. Em razão disso, o parecer de acesso foi emitido em 14 de mais de 2014. Ou seja, o agente foi dirigente que desde fevereiro ele só gostava que fosse, ou não, autorizasse a ONS a emitir o parecer de acesso. E evidentemente que o ANS manteve a posição de requisito legais de aguardar a decisão da autógrafo. Segundo a requerente, as EOLES estão com suas obras concluídas, atendo o requisito estabelecido pela Resolução 583-2013 para enquadramento de hábito à operação comercial. Dessa forma, a empresa solicitou a declaração de hábito à operação comercial a partir de 1º de abril de 2014, data de início do período de suprimento do ICCER. Entretanto, em 1º de abril de 2014, os agentes de geração não atendiam aos dois requisitos de checklist da SFG, ou seja, têm implantado as usinas em conformidade com os parâmetros técnicos constantes das autógrafos, dado que a regularização da autógrafo ocorreu apenas em 11 de abril de 2014, e o ANS tem emitido o parecer de acesso das usinas, o que ocorreu apenas em 14 de maio de 2014. Entendo que não seria adequado imputar a CPFL renováveis, o descompasso entre a implantação das EOLES, juremos e macacos, e a regularização dos atos de autógrafo e a emissão de parecer de acesso, pois o atraso na aprovação das alterações de característica técnica, especialmente em relação ao sistema de transmissão e de interesse restrito, provocou a demora na obtenção das condições para que o agente fosse declarado apto a operar. Em termos de implantação das obras, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Rio do Norte realizou fiscalização nas EOLES em 21 de março de 2014 e declarou que as obras estão 100% concluídas, restando apenas o lançamento do BEI de conexão, o qual dependia da liberação de ordem de serviços da transmissora responsável pela ICG, no caso a ETN. Da ótica da CPFL renováveis, a discussão sobre o reconhecimento de hábito da operação comercial é relevante, visto que uma manifestação favorável da ANEL tem o condão de isentar o agente de promover a recomposição de lastro para o mês de abril de 2014, garantir o recebimento da receita fixa definida no ICCR, dada a exigência de cláusula contratual que confere ao agente e vendedor o direito de receber receita em caso de atraso da instalação de transmissão necessária nos coabentamentos de energia produzida pelas EOLES. Por falar nessa cláusula contratual, é oportuno ressaltar que o fato das EOLES Juremos e Macaco terem alterado o BEI de conexão da ICG João Câmara 3 não afasta a aplicação da subcláusula 5.12 do ICCR vinculada a essa usina, posto que essa alteração do BEI de conexão nada mais é do que uma decorrência de um processo de busca de um arranjo que viabilize o acesso de 28 usinas na mesma puxação, ou seja, os agentes estão compartilhando a utilização de um mesmo BEI. Dos elementos disponíveis para esse julgamento, concluo que cabe ao afastamento da exigência de apresentação de parecer de acesso pelas seguintes razões. Primeiro, o cumprimento desse requisito seria facilmente alcançado caso não se tivesse ocorrido uma demora significativa no processo de aprovação de alteração das características técnicas. Segundo, a CPFL renovável requeriu em fevereiro de 2014 que a ANEL autorizasse o INS a emitir parecer de acesso antes da aprovação das alterações de características técnicas, porém, esse pedido não recebeu a devida instrução processual. Há precedentes das escolas viadas no sentido de autorizar o INS a emitir parecer de acesso antes da conclusão do processo de regularização de autógrafo. O operador, por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 8 de maio de 2014, declarou não existir pendência por parte dos agentes de geração e que o parecer de acesso já foi elaborado pela área técnica responsável estando no aguardo da emissão pela dedutoria do INS ainda nesta semana. O par de sede de acesso já teria sido emitido caso não houvesse uma demora significativa no processo de aprovação de alteração de características técnicas. Ao ter em perspectiva que a análise da SFG após essa deliberação será retomada após ter iniciado o suprimento do ICCER em 1º de abril de 2014, a CPFL renovável teria que tomar a decisão de recompor ou não o laço para o mês de abril, dada a incerteza em relação ao resultado do processo de avaliação das condições das EOL juremas e macacos em termos de enquadramento. Por outro lado, o afastamento da exigência de apresentação do parecer de acesso para fim de reconhecimento do status de hábito à operação comercial para o mês de maio de 2014, permite que a obtenção de declaração de hábito à operação comercial dependa do cumprimento de requisitos sob gestão exclusiva do empreendedor. Ademais, conforme o disposto da nota técnica 33-2014 da SFG, o precedente julgado em 13 de maio de 2014 e a emissão do parecer de acesso pela ANS em 14 de maio de 2014, entendo que deve ser reconhecida a condição das EOL juremas e macacos como aptas a operar. Diante do exposto de quem consta o referido processo, um dos processos, voto pela emissão de despacho conforme a minuta anexa, em deferir a solicitação de providência cautelar interposta pelas empresas Macaca Energia S.A. e Juremas Energia S.A., cujo objeto é a suspensão de exigência de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras, outros encargos e obrigações, bem como a aplicação de quaisquer penalidades decorrentes de não cumprimento das obrigações contratuais iniciadas em 1 de abril de 2014, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das centrais geradoras eólicas, juremas e macacos de aptas a operação comercial. Em alterar de 1 de abril de 2014 para 1 de maio de 2014, a data de início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados às usinas mencionadas no item 1, mantido o prazo de suprimento de 20 anos. Estabelecer a possibilidade de afastamento de exigência de apresentação do parcerio de acesso desde 1 de maio de 2014 das usinas listadas no item 1, no item I, do rol de requisitos para enquadramento de hábito à operação comercial nos termos da resolução normativa 583 de 2013. Declarar que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e alteração do meio de conexão dos parques eólicos referidos no item I, não isenta o agente comprador do CCR da atrelada a essa usina de pagamento de receita de venda. O voto ainda pode determinar a 100, que elabore minuto de termo aditivo ao CCR, para adequar as disposições contratuais ao disposto no item 2 do dispositivo de voto. É o voto. em discussão. Você disse que documenta até, me lembro que tem já uma reunião programada para amanhã, não é isso? Amanhã aqui eu pedi, já está copiado você, eu pedi para copiar. Deve ser a quinquagésima reunião. Essa aqui deve ser a seguinte, ô meu, é aquela que, você lembra que eu comentei semana passada, que ia marcar essa semana, mas ia juntar mais a app e tal, vamos ver se a gente fecha, gostaria que você fosse também e o rei fosse nessa, era bom que a gente fosse dar para... É, eu possivelmente vou ter a dificuldade que eu vou viajar, né? É, eu também vou viajar, então... Se conseguisse antecipar... O teu voo é à tarde? É, parece que 17h20. Vamos ver, então, se a gente consegue dar uma mexida. Pode a gente ver, eu também até gostaria de passar. Tá. Para não ter que fazer a quinquagésima primeira. Tá certo. A quinquagésima primeira resolvendo, não tem problema que a gente faz ela. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Já saiu. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir a solicitação de providência cautelar interposta pelas empresas Macacos, Energia S.A. e Juremos, Energia S.A., cujo objeto é a suspensão de exigência de recomposição de laço, aposto de garantia financeira, outros encargos e obrigações, bem como aplicação de quaisquer penalidade decorrente do não cumprimento das obrigações contratuais iniciadas em 1º de abril de 2014, até a deliberação do pedido de reconhecimento da condição das centrais geradoras eólicas, juremos e macacos, aptas à operação comercial. Também por alterar de 1º de abril para 1º de maio de 2014, a data de início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados a usinas mencionadas anteriormente, mantido o prazo de suprimento de 20 anos. estabelecer a possibilidade de afastamento da exigência de apresentação de parecer de acesso desde 1º de maio de 2014, das usinas já mencionadas, no rol de requisitos para enquadramento de hábito à operação comercial nos termos da resolução normativa 583. Declarar que o compartilhamento do sistema de transmissão de interesse restrito e alteração do BEI de conexão dos parques eólicos referidos no item 1 não isenta o agente comprador do CCAR, atrelado a essas usinas, de pagamento da receita de venda e, por último, por determinar a SEM que elabore minuto de termo aditivo ao CCAR para adequar a disposições contratuais ao disposto no item 2 desse voto. Próximo item.